Nossa, calma, é uma louca, não caiu nenhum e nem no outro Quando o Texas... Texas vem quando? É... Agosto Tá sem... Ô, 110 real o Texas, velho Puta merda Eu vou assinar o Game Pass, cara, não vou jogar naquela porra, não vou pagar aquilo lá não, velho Mais caro que o 7x1, bicho, tá caro, velho Partida largada Nossa, ele não pulou, não Ah, agora ele pulou Viu, lazarenha Ah, mano, eu tô largado, mano, que merda Não dá pra ganhar isso aqui, não Moleque é ruim, mas não tem o que fazer, cara, não vou conseguir jogar corrente Ô, louco Essa daqui nasceu com o cu pra cima, hein Não é, mano, não tem nem grau de jogar de pinhead assim, cara Ai, demora até pra cancelar o poder, mano Broxante Ah, mano, eu tô pegando, mano, eu tô pegando, mano, eu tô pegando, mano Vamos ver se eu acho a caixa Se eu achar a caixa, dá pra brincar, velho Cadê a caixa? Eu escutei ela Cara, eu tô escutando a caixa, velho Não é a caixa? Aí, arrasta Esse aqui era a caixa Ah, mano, que não passa, cara Que merda Nossa, o cara só correu o reto Tá bom, pode não cair Tá bom, pode não cair Tá bom, pode não cair Correr lá em cima que o bagulho vai estar lá de novo Vou ter que ficar pegando o cubo eternamente Para ganhar essa partida Deixa eu voltar lá Vai estar Provavelmente na direita Não, vai estar na esquerda, o cara está indo para lá já Olha lá, está ali Pegar o cubo de novo Vou ter que ficar fazendo isso, cara, eternamente Até ganhar Não tem jeito Por que na caçada de correntes o pessoal não consegue fazer gem? Ah, se ela não foi não Opa, achei a sorte grande Agora não vai dar para ela pegar o cubo Ou dá, vamos ver Não, não dá, ele está longe Amassado Péssimo Eu só fiquei parado Horrible Esse daqui Tomou brinquedinho na boiça Fácil, hein Os caras estavam com vantagem Os caras fizeram 4G, rapaz Sai daí, falando que eu sou ruim A culpa não é minha se os caras são péssimos Eduardo Eduardo Ah, o que eu fiz aqui foi só ficar pegando o cubo, pô Eternamente Peguei o cubo o quê? 3, 4 vezes? Aí os caras não conseguiam fazer nada, pô A culpa não é minha Ele estava aqui, ó Olha ele lá Eu sei que ele ia para a direita Ele foi reto Toma bastante corrente Easy Ganhei até lagado Eu sou muito bom Só fiz a tática do vila Ficar pegando o cubo Ganhando cansaço Fiquei pegando o cubo eternamente Cara, pinhead é isso, ó Se tu consegue ficar fazendo essa gameplay De ficar pegando o cubo toda hora Cara, os caras não conseguem fazer nada Não conseguem fazer G Não conseguem se rilar Nada, nada É só você ficar fazendo isso O que ganhou foi eu ficar pegando o cubo, cara Mais nada Porque corrente nem acertar eu estava acertando Esse boneco joga sozinho É, sozinho, cara Os caras se xingaram Muito ruim, viu Duvido fazer uma partida sem usar o cubo Pô, aí não dá, né Obrigado Obrigado